Vai se ligando rapaziadinha, conseguimos aqui gravar mais um carro para vocês aqui Se você não me conhece, eu sou o Pedrão, o brabo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like Conteúdo brabo de carro modificado é aqui, beleza? Vocês lembram desse carro aqui, ó? Vocês lembram desse carro aqui? Esse carro aqui foi um dos primeiros que eu gravei para o canal É um dos vídeos mais vistos no canal, eu estava conferindo aqui com o Léo, o dono Atualmente hoje aí, o vídeo do carro dele está batendo 11 mil visualizações Então tipo assim, cara, esse vídeo aqui é da atualização que ele fez, certo? Que ficou sensacional, vocês podem observar aí Eu vou tentar deixar uma foto aqui de como o carro era antes E o que eu costumo falar, né Léozão? O camarada que grava comigo é abençoado Depois ele fala no vídeo, né? O que vai fazer, você falou o que foi eu fazer no carro e aconteceu Você lembra que eu te falei que ia vir a atualização? E você lembra que eu te falei que só foi aparecer no canal a atualização? Que deu certo? Foi, deu certo, mano Não, vários mano, vários mano que gravaram comigo De jeito, cara, de jeito O cara falou Pedrão, eu quero fazer assim, assim, assim Passou um tempo, os caras, Pedrão, está acontecendo, tá ligado? Você lembra o que eu falei para você? E você é um dos que falou Não, quando a gente filmou Primeira vez que a gente se conheceu, lembra? Aham Era baixo nas 15, porém na fixa Aham E hoje está aí, montadinho nas 17 Suspensão Azinha E está aí, pai Sonho, realizado Progresso, realizado Pega Então repetindo, rapaziada Como é que está, Léozão, atualmente? E como é que está aí hoje? Uai, mano, aí está nas 17, né? Trackfield O mesmo modelo da original das 15, né? Aham Era para ser nas 18 Só que vai vir ainda, né? Aparecer agora a segunda vez no final Agora vem Aí o progresso vem de novo É, pneuzinho Um pneuzinho, mano, é um 8535 Um 8535, para poder, porque anda baixo Anda baixo, mano, anda baixo É, estou com aí com uma suspensão A da Castor, 8 milímetros Um lançamentozinho na época que eu coloquei Deve ter uns 8 milímetros que eu coloquei E está aí Já fiz uma rodagemzinha de 2.300 km Mano Suave Sem dor de cabeça nenhuma, cara Nada, 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 nada Tranquilão O pessoal tem medo de montar Pegar estrada, BR e tal Pneu Quando eu fiz uma viagem também Eu fui todo preparado também Levou pneu a mais Mas, cara, não me deu dor de cabeça nenhuma Nem na suspensão Nem na roda Não estragou roda, pneu, nada, nada Ó, tem uma rapaziada aí Que às vezes não vai conseguir achar o vídeo lá do Do carro do Léo aí Ah, o antigo vídeo Agora, essa aqui é a atualização, certo? Mas a gente vai falar um pouco aí pra vocês aí De como que o carro é, tá ligado? Tá com ele tem quanto tempo agora? Tá, mano Já se fazem, já se passaram quase 2 anos, eu acho Depois daquele Mano, acho que tem uns 3 anos que eu estou com esse carro 3 anos, né? 3 anos Do primeiro vídeo já tem mais de um ano Tem um ano e meio, eu acho Um ano e meio já Caralho, voou, hein? É maluco Voou Só que a atualização veio já tem uns 8 meses, mano 8 meses, né? Depois que eu saí no canal, veio a atualização e eu acho que não demorou 6 meses, veio Show de bola Tá maluco Fala pra rapaziada aí, é um modelo Rally Modelo Rally Que ano que é? Original 8, barra 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 Foi feito ponta de eixo Foi feito bandeja slim, coloquei bandeja slim E eu vi lá, ó Na hora que você foi fazer a manobra aqui, eu vi que você está usando Isso, depois da atualização, hein? A bandejinha slim lá, cadê? Olha a bandeja slim aqui, ó Beleza? Bandeja slim Foi bandeja slim É... Ponta de eixo Aí foi feito as barras de direção, né? Na traseira foi feito ponta de eixo Atrasou o eixo Fez o sistema lá de combustível, né? Certo Refez a mangueira de combustível lá Tá tudo por dentro Tudo, tudo, tudo Tudo por dentro E aí foi feito chapeamento de tanque Motor não precisou porque... Como é ar, aí dá pra você andar um pouquinho mais... Dá um tapinha, né? Aqui tá zerado, né? Aí tá tudo zerado Aí dá um tapinha Aí falta só dar um tapinha É, aí às vezes não tem... Não vai decorrer o risco de danificar ali o kart e essas coisas, né? Porque o único problema nosso antes era só tanque Porque o tanque já estava um pouco arranhado Chegou já a estragar? Não, não, não chegou a estragar o tanque Mas ele já estava todo arranhado já E aí nós foi e colocamos a chapa, pronto Ele não deu esse problema Agora roda sem dor de cabeça nenhuma Top Deixa eu mostrar a frente desse cara aqui Porque falar pra você dos modelos G4 aí, ó É, Rally, né? É Rally Qual que tem essa frente aqui? Rally? É... Eu acho que é Rally Do modelo do Gol Tem a Paraty A Paraty Paraty É... Surf? Surf tem também essa frente? Mano, acho que é a Surf e a Saveiro A Paraty, se eu não estiver enganado, é a Trek Ah, bota fé Se eu não estiver enganado Se eu estiver enganado, o pessoal me corrige Aí todos são essa frente assim, né? Isso, isso Mano, não tem... Mano, olha isso aqui Olha, olha a frente desse carro Você tá maluco, filho? Ó Todo baixo agora, Leozão Hã? Pega, filho Tá maluco aí Celularzinho Bluetooth já, né? Um lançamento Há seis meses atrás da Castor Tá aí Nenhum problema nesses seis meses aí Vamos mostrar a interninha de novo aí Pra matar a saudade Até aí eu quero ver Tem muito tempo que eu não entro dentro Tem atualização também na interna Vê? Rapaz Tá O homem tá abençoado mesmo aí Vai, tô falando Olha os bancão, troca Olha os bancão Só baixa o somzinho pra não dar o... Aí Pega Só o Gold Aí você lembra que era um aparelhozinho da... Da Pine Acho que era da Pine Se eu não te for enganar Aí veio a atualização Veio um da Goldin aí, né? Também da Pine Volante você já tinha? Não A atualização também do volante É o... E tá funcionando? Não, mano É por falta de tempo A gente não teve tempo ainda de colocar pra funcionar Tá funcionando É a questão de... Mudar de pasta Mudar de música Volume, essas coisas Só que a iluminação em si A gente não colocou porque não teve tempo Tá Então, tipo assim O que que é necessário fazer Xiii Nossa Vamos, mano, aqui Ah, ô Tá neuro aí também O que que é necessário fazer pra poder... Ah, o camarada que quer usar o volante aí, né? Com o comando aí O que que é necessário fazer aí pra poder ajustar, né? Mano, aqui... A instalação dele em si é plug-back pro play, né? Só chegar e colocar Ah Porém, a instalação de comando É... Tem que colocar um... Tem um sistema que faz diretamente do carro E tem um sistema colocado no controle No controle A distância E a iluminação Ainda não sei como que é Porque o rapaz que ainda vai fazer A gente ainda vai... Vai ver como é que faz Vai bolar aí Isso, vai bolar aqui Mas é... É o próximo projeto Próximo passo É o próximo passo É fazer a iluminação Porque aí... Você andando de noite Já fica uma parada mais clean, né? Ah, você é doido aí? Aí você não precisa forçar a vista Pra poder tentar ver Que que é aqui Cara, quando você tinha uma foto Da interna desse carro aqui Com o comando ligado aqui É doido aí Vermelhinha é top demais, cara Tá maluco, Cleozão Mais alguma coisa, pai? Tem a mangueirinha também Que já, né? Passadinha, precisar Aí é pra encher pneu, né? Aham Aí como tem o... A saída lá Aí a gente foi, instalou a saída E comprou esse... A mangueira É, pra calibrar pneu Aí salva demais esse trem aí, cara Se tiver no... Na chapada aí Com pneu vazando ali Você já salva demais Né? Você tá doido Mais alguma coisa aqui, Cleozão? Aí, cara Veio a iluminação, né? Que veio LED Não era LED A frente lá Eu já coloquei nos farol de... Nos farol normal Aí agora tá faltando tempo Pra gente também instalar O dos milhas E o auxiliar Vai vir full LED Full LED E vai vir projetor também Vai vir o projetor Nos milhas E no farol Vai vir brabo, hein? Farolzão, hein? Farolzão, brabo Porque geralmente... Já tem o projeto Já em mente Como vai ficar Tá maluco Tá maluco Top demais Tem umas atualizaçõezinhas Mas o projeto Já tá em... Já tá uns 90% Agora vem de novo Que gravou de novo, hein? Parabéns, graças a Deus Cê tá doido, rapaziada É o golzão do Leozão Fechado de novo aqui Direito Hã? Falamos tudo, Leozão Da atualização? Falamos Falamos Primeira? Deu um somzinho também, né? Mas o somzinho que eu coloquei Foi só um... Um biancozinho De... Seis nas porcas Um tweetzinho embaixo do... Do painel Um gravo de 700 Zeta Mas aí é só um projetinho mesmo Só interno Só pra não ficar calado, né? Só pra não ficar calado Top Mano, quero te parabenizar aqui Ah, mano Cê é louco Cê é louco Eu fico feliz Os parceiros aí Que gravam com nós E depois vai Falar pra nós Que deu certo Os planos, tá ligado? Os projetos Fico feliz ao mesmo Isso aí serve Pra galera De motivação, né? Motivar Se motivar e não desistir Entendeu? Muita gente fala assim Pô, velho Tá difícil Mas não é impossível Nada difícil é impossível Mesmo que demore Algum certo tempo Mas Cê vê Como é que chegou, rapaziada Ele falou pra nós Ó Vou colocar Roda maior Suspensão ar Tá ligado? Baixada Colocada Naipão que nós gostam E tá aí, tropinha Quer mandar um salve pra alguém? Vai, mano Só Mandar um salve aí Pra galera Eu tá neuro aí, né? Mandar um salve aí Pra rapaziada do Pedrão aí Vai se ligando, hein E é isso aí, mano A galera que todo mundo Segue aí O canal do Pedrão aí Tô bravo, né? O cara teve aí Numa trip aí No balneário Vai vir mais Vai vir mais Com certeza Já tô organizando E o cara teve disponibilidade Vindo de Goiânia Pra tá aqui Prestigiando o evento aí Prestigiando a galera Mostrando o projeto da galera E é isso, mano Você é o principal Autor desse Dessa parada acontecer, mano Fico feliz por você, meu parceiro Tamo junto demais, Leozão Sabe que Quando dá, nós conversamos Troca ideia Sempre lembro de vocês Tamo juntão O carro baixo é isso, mano É fazer amizade Amizade Por onde passa é amizade Por todo o Brasil É Por todo o Brasil Tamo junto, Leozão Valeu, mano Tamo juntão Rapaziada Curtiram? Gecoatzão Rally Motivação pra vocês aí Certo? Vai se ligando Que vem muita coisa Pela frente Pra nós aí Tamo junto Até o próximo vídeo Falou e fui, é nóis Tchau